Agora, 3h14min, de volta com o Estúdio CBN para falar de economia. A conta de água pode ficar mais cara com a reforma tributária. Atualmente, o setor de saneamento básico é tributado em 9,25%. Com a reforma tributária, essa alíquota pode chegar a 27%. Só que, considerando também os créditos tributários das empresas, a carga que é estimada seria de aproximadamente 18%, que é quase o dobro da atual. Quem responde para a gente se, com isso, a conta de água deve ficar mais cara ou não para o consumidor final é o André Félix Ricota de Oliveira. Ele que é doutor e mestre em direito tributário, fala conosco aqui no Estúdio CBN. Doutor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Agradeço o convite. Bom, doutor, afinal de contas, a gente deve ter um aumento das contas de água em todo o país com a reforma tributária ou não? Qual deve ser o impacto? Bom, essa reforma tributária é uma reforma tributária sobre o consumo, né? É uma reforma tributária total do sistema que nós temos hoje. Então, a tendência é que todos os atos de consumo sejam onerados. Os tributos sobre o consumo, eles têm que deixar claro que são tributos indiretos. O contribuinte, de fato, que arca como um todo ônus desse aumento de carga tributária é o consumidor final. Então, no caso da água, do esgoto, do saneamento, as empresas de saneamento, elas não terão efetivamente um aumento de carga tributária. Quem terá? O consumidor. Para a pessoa jurídica que adquire água para utilizar no seu estabelecimento, não haverá esse aumento, porque quando ela está no meio de uma cadeia produtiva, o custo da água, o imposto que inseriu sobre a água, o novo imposto que se dirá sobre a água, o IBS e o CBS, para essa empresa ser a crédito, para ela bater dos seus débitos de IBS e CBS. Haverá um aumento efetivo, sim, para a pessoa física, que é o consumidor final, e não terá aonde utilizar crédito de IBS e CBS. Doutor André... Não, pois não. Eu peço desculpa. Pode seguir, por favor. É importante deixar claro que a água e o esgoto entrarão na regra do cashback. Então, para as pessoas de baixa renda, serão favorecidas com o cashback. Então, terão de volta o CBS, que incidiu sobre a água, integral, e 20% do IBS, que incidiu sobre a água. Então, para as pessoas que, se for, usufruírem do cashback, não terá um aumento tão grande quanto será para os consumidores normais. Eu quero entrar no tema da reforma tributária de uma maneira geral pelo seguinte, doutor André, porque quando se falou em reforma tributária, seria para facilitar o pagamento de impostos e até, dependendo de algumas contas, pelo tanto de imposto que se tem no Brasil, que as pessoas pudessem pagar menos. Mas essa da água, por exemplo, que é um bem essencial, que a gente já paga mensalmente, a empresa que opera o sistema em cada uma das cidades, isso deve ser uma regra. Todo tipo de consumo deve ser taxado mais, ou seja, pode ser uma reação em cadeia para o bolso das pessoas. O ideal é que todos os atos de consumo paguem, sofram a tributação do nosso IVA dual, que é o IBS e CBS. Esse é o melhor sistema. Se todo mundo contribuir, nós teremos a menor alíquota. A partir do momento que você estabelece regimes diferenciados ou regimes específicos, fora da regra normal, criando exceções, você sobe a alíquota padrão. É lógico que pelo que você falou, e nós teremos vários regimes diferenciados, a água é essencial. Então, já que escolheram regimes diferenciados, que eu sou contra, mas escolheram, a água devia estar lá, né? Pela sua essencialidade. Doutor, a gente está falando de um serviço essencial, como o senhor disse, e isso pode aumentar também a desigualdade no acesso ao saneamento aqui no país, quando a gente fala de aumento de tarifa de água e esgoto para a população? É, a gente tem um problema de saneamento básico no país, né? É uma vergonha, para não dizer, né? Um país como o nosso, o oitavo, a oitava economia do mundo, maior PIB da América Latina, tem problemas de saneamento básico, até na grande São Paulo, né? No estado de São Paulo, nós temos esse problema. Uma questão é os investimentos que as empresas do saneamento básico têm que fazer. Então, a gente tem que deixar bem claro que, para elas, não ocorrerá um aumento de carga tributária. Porque esse tributo, o tributo novo, o IBS, o IBS, elas conseguem repassar na conta, entendeu? Então, eles não sofrem o ônus financeiro, eles sofrem o ônus financeiro, é o consumidor final. E quem não tem hoje saneamento básico, será favorecido com o cashback, sobre a água e saneamento básico. Bom, para a gente pensar mais para frente dos pagamentos, né? A gente vai pensar também em uma certa compensação, falando de direito tributário, né, doutor André? Aqui vai ter alguns impostos que podem ficar um pouco mais caros, né? Que é o caso aqui que a gente está pegando como exemplo, que é o da água. Mas tem outros impostos também que a pessoa física não será obrigada a fazer. Claro que todo imposto é obrigatório, mas a pessoa física vai pagar menos em outras áreas, em outras atividades, podemos falar assim? Sim, nesse sistema tributário da reforma, né, que cria o nosso IVA, terão os regimes diferenciados, onde se pagará menos. Exemplo, a saúde, exemplo, os produtos da cesta básica, que terão alíquota zero, a maioria dos remédios alíquota zero. Então, o setor do serviço de água e esgoto, saneamento básico, reclamou por causa disso, que a água, o saneamento básico é fundamental para a saúde da população. Então, teria que entrar nesse regime diferenciado e pagar menos ou nada, se fosse o caso, né? Mas não foi discutido isso na reforma tributária, através da PEC que foi aprovada pelo Congresso Nacional, onde foi editada a emenda constitucional 132 de 2023, e na emenda constitucional que aprovou a reforma tributária ficou estabelecido que não pode ser criado outros benefícios tributários além dos previdos da emenda constitucional. Então, agora não adianta mudar através de uma lei complementar. Teria que se fazer uma nova emenda constitucional prevendo essas situações. Doutor, o senhor falou já que para as empresas que fazem o saneamento, esse custo operacional não vai subir tanto quanto a tarifa pode subir para o consumidor final. Mas, de alguma forma, isso pode impactar também investimentos no setor, quando a gente fala de parcerias público-privadas, para as cidades que fazem essas parcerias para o saneamento básico? É difícil dizer, mas eu consigo visualizar o seguinte. A empresa de saneamento básico, ela não tem concorrente. Você não escolhe de quem você vai adquirir a água, quem vai fazer a sua coleta de esgoto. Então, é um serviço obrigatório e todo indispensável. Então, como é um tributo indireto onde a empresa consegue repassar para o seu cliente, ela não vai ter aumento de carga tributária. Quem vai acabar com esse ônus é o cliente. E a ideia da reforma tributária não foi reduzir a carga tributária, infelizmente, que é o ideal para o cidadão, para o contribuinte, e nem foi de aumentar. É manter o atual. Só que para manter o atual, teve que alguns setores, alguns setores responderão por mais tributos do que outros respondem atualmente. Atualmente, as indústrias, o setor industrial, é o mais penalizado com a carga tributária. Então, com essa reforma tributária, tem que trazer uma igualdade. Que a indústria não fosse tão onerada como ela é hoje. E outros setores que não são tão onerados começam a responder um pouco mais. A gente ouve, né, nas discussões, no Congresso Nacional, aquela questão, olha, a reforma tributária não é perfeita, mas é o máximo onde se pode chegar quem defende isso. Ainda outras discussões podem acontecer, doutor André, por exemplo, essa questão da água, ela voltar para uma pauta de discussão, ou a gente já pode pensar que, não, mais para frente, a gente já vai pagar esse imposto. porque a gente não sabe ainda, né, as datas estão lá, mas até chegar, ainda tem muita coisa para ser discutida. Exatamente. Você colocou muito bem a questão. Essa reforma tributária, ela não vai acontecer de um momento para o outro. Ela vai acontecer de forma transitória. Ela tem praticamente nove, oito anos para ela ser instituída em definitivo. Enquanto isso, nós teremos dois sistemas em paralelo, o atual e o da reforma. Então, nesse meio tempo, muitas questões podem vir à pauta. E essa reforma tributária pode ocorrer, ser sucessivamente alterada. Inclusive, havendo uma emenda constitucional estabelecendo melhores condições para o serviço de água e esgoto. Então, há muito que ocorrerá. E como você bem disse, até o secretário da reforma tributária, ele reconhece. Ele disse isso na mídia, por isso eu posso repetir, que não teremos o melhor IVA do mundo. Teremos o melhor sistema de cobrança. Aí você já imagina o que vem para nós. Lembrando, para o nosso ouvinte, IVA é o imposto sobre valor agregado, certo? Exatamente. É o imposto que incide sobre o consumo por fora, onde todo mundo vai conseguir enxergar qual a carga tributária que incidiu sobre aquela aquisição de mercadoria ou serviço. Bom, doutor, a única boa notícia, então, por enquanto, é que mesmo que seja regulamentada da forma que está, a reforma tributária, esse possível aumento para a tarifa de água e esgoto vai levar anos ainda para chegar, se de fato ocorrer, né? Isso. Efetivamente, em 2026, se tudo der certo, as leis complementares forem aprovadas até o ano que vem, nós teremos uma alíquota teste de 1%. Então, para todo mundo, vai ter um aumento de carga tributária de 1%. Aí, com essa alíquota teste, vai se calibrando até chegar à alíquota final, que será em 2032. Então, muita água vai rolar até lá. Doutor André Félix Ricota de Oliveira com a gente, ele que é doutor e mestre em direito tributário, falando desse possível impacto, então, da reforma tributária, principalmente nas contas de água e esgoto. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço, foi um prazer e estou à disposição de vocês. Boa tarde a todos. Muito obrigado. 3h26.